Fala galera, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do Futebol Além da Fronteira. Sou Tafarel Nunes e como você está vendo no título do vídeo, hoje vamos falar sobre o anúncio que aconteceu nesta quarta-feira, a nova contratação do River Plate. Sebastião Bocelli é o novo reforço do River Plate. Mas antes de falar sobre esse jogador, trazer os detalhes dessa negociação, quero pedir para você curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Assim você fica por dentro de tudo o que acontece no futebol argentino, paraguaio, mexicano e também no futebol estadunidense. Além das competições continentais, como a Libertadores, Sul-Americana e também a CONCACAF Team Transliga, certo? Também nos siga nas nossas redes sociais, os links eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você, certo? Então, vamos falar sobre esta notícia que agitou o futebol argentino hoje, a contratação de Sebastião Bocelli para o River Plate. Antes de entrar com o assunto em si, eu quero que você dê sua opinião para mim aqui sobre o que você achou desse novo modelo que a gente está adotando de vídeo. É um vídeo que a gente está fazendo de uma maneira mais improvisada, de uma maneira mais rápida, uma espécie de react que eu estou trazendo aqui para vocês. Então, eu gostaria de saber a sua opinião. Você quer ver mais vídeos assim ou você prefere um vídeo mais trabalhado, com edição e tudo mais? Diz para mim nos comentários aí que eu vou atender da melhor maneira possível. Tanto eu como o James, a gente vai trabalhar para fazer isso. Mas vamos então com a informação, que é o que realmente interessa nesse momento, a contratação de Bocelli pelo River Plate. Então, como você vê aí no título, a matéria do TIC Sports, um dos principais meios de comunicação da Argentina, e também a empresa que transmite o campeonato argentino. Então, uma fonte de grande credibilidade que traz os detalhes do esporte. Então, o River Plate comprou o Sebastião Bocelli e somou o seu quarto reforço. O milionário chegou a um acordo com o defensor para adquirir 70% do passe por 3 milhões e meio de dólares. O Uruguai firmará, assinará por 3 anos e meio e chegará à Argentina nas próximas horas. Então, aí, as informações rapidamente, de uma maneira bem rápida, sucinta, já na primeira linha do jornal. Então, o Sebastião Bocelli é esse jogador aqui, jogador de 20 anos de idade, jogador muito jovem, jogador que recentemente jogou o Mundial Sub-20 pela seleção uruguaia, foi destaque na seleção uruguaia. Então, é um jogador de muita qualidade, mais uma vez, o River Plate, apostando em jogadores jovens que passam por equipes da América do Sul mesmo, o Uruguai, os colombianos, e novamente, vai apostando agora nesse defensor uruguai. Destaque de seleção uruguaia na Copa da categoria. Então, realmente, uma contratação muito boa, esperança de futuro, para que lá na frente, com certeza, possa vender ainda mais caro, como muitas vezes já aconteceu com o River Plate. Recentemente, vendeu o Julian Alvarez, por exemplo, o Beltran também. Então, realmente, o River Plate segue aí com a sua trajetória de contratar jogadores jovens, melhorá-los e depois vender mais caro. E, de acordo aqui com a informação do jornal, do TIC Sports, são 3 milhões e meio de dólares por 70% do jogador, o contrato de 3 anos e meio. Então, realmente, um jogador aí que vem para marcar uma época, talvez, dentro desse time do River Plate. E aqui está dizendo que as negociações estavam acertadas já há bastante tempo, mas que também houve bastante demora para que o acerto acontecesse. E aqui as imagens do Sebastião Mocelli jogando pela seleção uruguaia no Mundial Sub-20. E essa contratação é importante também, porque o River Plate recentemente perdeu o Robert Rorras, que deixou o clube. Também tem jogadores lesionados, como o Paulo Dias, o Leandro Gonçalves Pires também esteve lesionado. Então, são jogadores que realmente fazem falta para o sistema defensivo do River Plate. E o River Plate também precisando se reforçar, porque tem no seu rival, Boca Juniors, jogadores do Naipe, como o Cavani. Então, realmente, mesmo fora da Libertadores, o River Plate segue sendo uma equipe muito forte, uma equipe tradicional, e se reforçando sempre, melhorando as suas categorias de base. Agora, vou trazer mais detalhes sobre a participação do Sebastião Bocelli no Mundial, no Mundial Sub-20, para que você possa conhecer um pouco mais deste jogador. Só um minuto. As estatísticas são do SofaScore. Para quem não conhece, o SofaScore é um aplicativo muito bom. Realmente, um aplicativo que vale muito a pena conhecer. Não nos patrocina, mas se quiser patrocinar, a gente aceita, sim. A gente não tem problema com isso. A gente agradece. Bom, então, Sebastião Bocelli, jogando pelo Defensa do Sporting, na época, agora ele já foi contratado pelo River Plate. Isso aqui vai mudar. É um zagueiro que preferencialmente joga com a perna direita. Tem 1,83m. Se destacou na seleção uruguaia, como eu disse, jogando pelo lado direito, principalmente. Olha lá, o mapa de calor mostra exatamente isso. Foi muito bem em jogos, por exemplo, como nessa sequência aqui. Aqui você tem o jogo contra a Tunísia. Ele levou a nota 7,9 do SofaScore. Contra a Gâmbia, 7,7. Contra os Estados Unidos, 7,4. Israel, 7,2. E 6,7 contra a Itália. Então, contra a Itália, ele teve a pior nota aí nessa sequência. Mas, ainda assim, acima da média. Realmente, se destacou bastante. Ele atuou nos sete jogos com a seleção na Copa do Mundo. Foi titular nas sete. E também atuou nos 90 minutos em todos os jogos. E durante três jogos, ele foi, durante três vezes, ele foi parte da equipe da semana na competição. Não marcou gols durante a competição, mas, na parte defensiva, e é isso que importa, né? Já que a gente está falando de um zagueiro. Foi seis jogos sem sofrer gols. Interceptações por jogo, 1,6. Desarmes por jogo, 3,0. Bolas recuperadas, nenhuma. Dribles sofridos por jogo, 0,4. Cortes por jogo, 4,7. E aí, um jogador que teve uma nota de, como eu disse, na última, no geral, né? A nota na competição, 7,37. Então, realmente, uma nota interessante. Detalhe que o Bocelli também foi convocado recentemente pelo técnico Loco Bielsa para a disputa de um amistoso contra o Uruguai, contra a Cuba. O Uruguai venceu por 2 a 0. Ele não entrou em campo, mas esteve no grupo. Então, mostra, sim, a qualidade, né? Porque se um jogador de 20 anos de idade já compõe o elenco da seleção uruguaia é porque realmente o Loco Bielsa acredita na qualidade desse jogador e vai, com certeza, abrilhantar bastante o campeonato argentino e, quem sabe, aí na Libertadores do ano que vem também. Então, para a gente encerrar esse vídeo, eu vou colocar aqui os lances de Sebastião Bosselli para que você possa conhecer. Lembrando que, como o YouTube não permite que você utilize propriedades dos outros, então, eu vou colocar um vídeo bem curtinho só para você conhecer um pouco do jogador e, na sequência, já encerro. Lembrando que esse vídeo que eu vou colocar na tela, ele pertence ao canal ao canal TFCompis.br. Então, se você quer ver o vídeo completo, eu vou colocar para você na descrição o link para que você saiba e acompanhe completamente esse vídeo e veja exatamente quem é Sebastião Bosselli e como joga também o defensor de apenas 20 anos agora, novo reforço do River Plate. Então, eu vou agora encerrar a transmissão do vídeo. É isso, galera. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative as notificações para você ser avisado sempre que nós lançarmos um vídeo novo e também nos siga nas nossas redes sociais, certo? Vou deixar os links aqui na descrição. Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Querida Coelho Obrigado.